Estão me dizendo que esse aí é igual da revisão? É possível. 1, 2, 3, 4, 5, menos... 1, 2, 3, que são quem não se repete. 9, 9, porque a repetição é de 2 em 2? 0, 0. 0, 0, porque tem dois caras que não se repetem à direita. Vamos subir para aí, vai ficar 12.200. Não é que era igual mesmo? Meu Deus. Agora tem que ter paciência para simplificar. O amigo quer fazer uma pergunta, eu não escuto ele. O que houve? Estou pirado, será? Me perdoe a ignorância dos colegas, Kionic, por favor. É 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5. Isso, para fazer a pontinha que eu... Tu pega todos os números, inclusive uma vez os caras que se repetem. Esquece a vírgula. E diminui todos os caras que não se repetem. O que é 4, 5, 4, 5, 4, 5, repete. Então, 1, 2, 3 não se repetem. São eles que tu subtrai. É isso mesmo. A vírgula tu ignora na hora de fazer essa ponta. A vírgula vai servir para tu contar os caras que não se repetem à direita. Para tu escolher os zeros, ó. Certo? Agora tem paciência. Vamos primeiro dividir por 2. Vai ficar 6.111, 4.950, é isso? 9.4500 mais 450. Certinho. Agora dividir por 3, né? 6.111 dividido para 3. 2 vezes 3, 6. Sobra 0. Abaixa 1. Tem que abaixar mais 1 seguido. Faz 0 e 1. 3 vezes 3, 9. Sobra 2. Abaixa 1. 7. Ficou, então, 2.307 na parte superior. Vou dividir por 3 também. 4.950 dividido para 3. 1 vezes 3, 3. Sobra 1. Abaixa 9. 3 vezes 6, 18. Sobra 1. Abaixa 5. 15, dá 3. 5. E tem 0 ainda. 1.650. Putz, dá para dividir por 3 de novo. Dá, né? Dividindo para 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. Abaixa o 3. 3 vezes 7, 21. Sobra 2. Abaixa o 7. 3 vezes 9, 27. 679 sobre... 1.500 para 3 é 500. 150 para 3 é 50. 500. Uou! 2 décimos para quem chegou, o primeiro que chegou até aqui. 1 décimo para os pretendentes à ninja que chegaram até uma dessas outras. 225. 2 décimas para quem acabou. 2 décimos para quem勝inho. 2 décimos. por 2 primeiro e dividido por 2. Depois dividido por 3 e dividido por 3. Dividido por 3 em cima e por 3 embaixo. Conta o mesmo fenômeno, o Teone. O mesmo fenômeno. O colega queria fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muitos não sabem. Certo? E tu vê, tu não vai nem escutar a pergunta do cara. Não vai nem escutar, porque eu não vou te repetir. Amigo, a resposta é a seguinte. Tu tá com um problema em simplificação de fração. Quando a gente vai simplificar uma fração, é obrigatório dividir pelo mesmo número, o cara de cima e o cara de baixo. Esse dividido por esse deu o de cima. E esse dividido por esse deu o de baixo. Esse de cima dividido por 3 deu o de cima. O de baixo dividido por 3 deu o de baixo. Nunca vai inverter do além disso. Não, não, não. Isso eu entendi. O que eu quero saber é que, tipo, a primeira ali deu aquele resultado. Aquele resultado, onde é que tarda? Eu quero saber isso. Tá ótimo. Ah, fez uma em cima também. O que é isso? Ah, não. Isso aqui é o que está ali no teu rascunho. São as contas de dividir. O importante é ficar claro que é sempre uma fração. Uma fração, outra fração, outra fração e outra fração. É isso aí. Agora estamos... Aí é que tá. Na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, não. É... Só dá pra dividir por aqueles ali mesmo. Nesse caso, assim, ó. Se a tua pergunta tem a ver com critérios de divisibilidade, algo que aqui na energia a gente só aprende pra valer o sexto ano. Depois a gente não vê mais. Galera, é aquela história. Tem que saber que o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 e em 5. Tem que saber que o número é divisível por 2 quando ele termina em número par. Tem que saber que o número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos dele é divisível por 3. Certo? Então, assim, eu consegui dividir por 2 porque esse era par e esse era par. Aí depois eu vi que 6, 7, 8, 9 dá pra dividir por 3. 4 mais 9 é 13. Mais 5, 18. Também dá pra dividir por 3. Por isso que eu dividi por 3. Certo? E isso aqui eu não expliquei dessa vez porque a gente já tinha corrigido um igual a esse na sala. E aí eu fiz essa colocação naquela hora. Por isso que eu não repeti. Mas é bacana tu perguntar. E eu lembro que tem pessoas que ainda não pegaram a manha disso e posso ajudar os colegas também. Quando eu cheguei aqui, olha o que eu fiz, moça. 3 mais 7, 10, mais 2, 12. Dá pra dividir por 3 o cara de cima. Vamos ver se aqui embaixo também dá? 5 mais 1, 6. Mais 6, 12. Vai dar pra dividir por 3. Aí quando chegou aqui, olha o que aconteceu. 7 com 9, 18. 18 com 6, 24. 24 dá pra dividir por 3. O de cima dá pra dividir por 3. Só que 5 mais 5 é 10. 10 não dá pra dividir por 3. Então eu já sei que não dá mais pra simplificar. Certo? Beleza? Mas aí eu te confesso que é uma coisa delicada. Tem frações. Se tu quiser afacalhar, tu pode pegar uma fração tão grande que o cara pode passar dias simplificando até chegar na resposta final. Mesmo matemática experiente. Certo? Então aqui a gente trabalha com frações não muito grandes. Pra não dar muito trabalho. Galera, olha só. Questão 6 agora. Ah, não. Escreva os números na forma decimal. Essa aqui dá pra ver quem sabe dividir. Essa questão aqui, quem sabe dividir ganha um ponto. E quem não sabe dividir pode chegar a tirar 0 nela. É pra essa questão que eu vou olhar na hora de ver as provas pra ver como é que a turma tá em divisão. Pra ver se eu vou ter que marcar testes especiais de divisão. Ou se tá aceitável a quantidade de pessoas que não sabem dividir. 6. Escreva os números lá. Letra A. Ah, não. Menos 27 sobre 3 é uma piada, cara. Menos 9. Pelo Deus, né? Ela tá na tabuada. Menos 9. Letra B. 7 oitavos. Vamos lá, né? Paciência, né? 7 dividido pra 8. 0 vírgula. 8. 8 vezes 8, 64. Sobra 6. Abaixo 0. 7. 7 vezes 8, 56. Sobra 4. Abaixo 0. 5. 5 vezes 8, 40. Legal. 0 vírgula 8, 75. Ok. Aliás, 9 vírgula 0 é aceitável? Sim. É, 9 vírgula 0 é aceitável. Menos 9. Perdão, perdão. A falta do sinal é errada mesmo, tá, galera? Mas, agora, mais 9 tem graça. Mais 9 é aceitável. Mais 9 é aceitável. 0 vírgula 9. 0 vírgula 9. 0 vírgula 9. Felizmente. 128. Subtrai. Pede o emprestado. 10 menos 8, 2. 5 menos 2. 3, 1 menos 1, 0. Abaixo 0. Abaixo 0. 5. Oh, beleza. 5 vezes 4, 20. Vai 2, 30. Mais 2, 32. Legal. 0 vírgula 25. Letra D. 1, 16 avos. Isso aí é famoso, 1, 16 avos. 0 vírgula 0, 16. A gente já fez essa aí em alguma outra situação. 1 dividido para 16. 0 vírgula 0. Não deu. 0 mais 0. 6. 6 vezes 6, 36. 6, 7, 8, 9. Subtrai e sobra 4. Abaixo 0. 2 vezes 16, 32. Sobra 8. Abaixo 0. 5. 5 vezes 16, 80. Certinho. Então, letra D. Que é 1, 16 avos. A resposta única, admissível. 0 vírgula 0, 625. Letra E. 5 terços. 5, 6, 6, 6, 6. É verdade. A gente já dividiu de novo. Só vou fazer uma última vez por desencargo de consciência. Não, não é um quinto. 5 terços. É 5 terços. Vamos lá. 5 dividido para 3. 1 vezes 3, 3. Sobra 2. Vírgula para abaixar o primeiro 0. 0. 20 para 3, 6. 3, 6, 6. 18. Sobra 2. Abaixo 0. 6. 3, 6, 6. Ah, é 1,666. 5 terços. Ou o cara responde com 3 aninhos e 3 pontinhos. Ou 1,6 com um traço em cima dos 6 apenas. Quanto vale cada item? 0,2. O colega acertou só 3 itens. Quanto é que tu marca aqui? 0,6. 0,6 para depois somar tudo com vírgula e baixo de vírgulas. Questão... Ah, não. Vai caber aqui a questão 7. Questão 7 é verdadeiro ou falso, né? Vamos espremer aqui para ganhar tempo. Beleza? Marque verdadeiro ou falso? Ah, essa aí eu falei que ia cair também, né? Disse. Todo número natural é inteiro. É, né? O 0, o 1, o 2, o 3, todos eles são números inteiros, verdade? Todo número inteiro é natural. A parte negativa, não. Letra C. Todo número inteiro é racional. Todo número inteiro é só tu colocar sobre 1 e ele já vai cair. Já virou uma fração. É, todo número inteiro é racional. Todo número racional é inteiro. Falso. 1 sobre 5, 1 sobre 1.000. Não é inteiro. E é racional. Falso. Todo número racional é irracional. Falso. Como assim, né, cara? O nome já disse que um é o oposto do outro, né? Foi? Qual que foi? 5. 2.000. 5, 2, 1.000. Tá, peraí. Peraí, peraí. De novo. Na somatória, falavam os números... Tá se falando da revisão ou da prova mesmo? Da prova. Da prova. Racionais são todos números que podem ser repisados na forma de fração. Beleza. Os números irracionais são aqueles Que podem ser realizados na forma de fração Falso, quer dizer que isso também Respondia aquilo, concordo com ele Quem sabia analisar Essa alternativa também sabia responder aquilo Concordo plenamente Quanto vale cada item? É, porque são 5 itens É um ponto dividido por 5 Cada item vale 0,2 Se o colega acerta tudo Tu marca um ponto já de cara aqui pra ele Certo? É isso aí Faltou só 8, 9, 10 Que são rapidinhas Na próxima aula eu consigo corrigir E aí eu entrego a aula pra vocês que podem corrigir